Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 sugestões de looks que você pode estar fazendo somente com duas peças-chave. Vem comigo! Otimizar o uso das roupas é a melhor forma de aproveitar ao máximo o que ela pode te proporcionar. Além disso, esse aproveitamento deixa o seu armário assim, ó, mais sequinho e você pode fazer a opção pela qualidade e não pela quantidade. A ideia principal desse vídeo é mostrar pra você 10 composições de looks utilizando somente duas peças-chave, uma calça branca e uma saia preta. Escolhi essas duas peças com cores opostas porque você pode brincar com as cores e com as estampas na parte de cima. Agora, nada impede que você possa explorar na parte de baixo outras cores ou até mesmo estampas. Depois que você assistir esse vídeo, você poderá exercitar essas composições com as peças que tem no seu armário. Combinado? Bom, então chega de blá 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 e agora vou mostrar as 10 sugestões de looks que eu fiz especialmente pra você. Vamos começar com essa composição esportiva. A blusa bem soltinha e o tênis vermelho deixa o visual mais despojado e confortável. O truque fica por conta da barra da calça virada. Para completar, choker e brincos pequenos. Começando a deixar o visual mais arrumado, eu escolhi essa blusa de malha azul. Na composição, incluí o cintinho rosa. Isso tudo pra criar uma harmonia com a sapatilha que possui essas duas cores. A barra continua virada, tá? Completam o visual o brinco de bolas azul e o bracelete de Madri Pérolas. Chegou a hora de mostrar os ombros. O modelo Cigania continua em alta, criando um look bem feminino. Essa composição de branco com azul serene te deixa o visual suave e clean. Nos pés, a anabela com vinil transparente completa o look deixando uma pegada bem atual. A terceira peça é sempre coringa e aqui o kimono entra em cena. A opção é ideal pra tirar a mesmice e a simplicidade de uma calça e uma camiseta. A composição fecha com uma sandália de salto grosso que garante estabilidade ao andar. Nesse look é possível trazer elegância com uma blusa de tecido mais elaborado, como o voal e a seda no tom azul caneta. Nada melhor que um pepitu vermelho texturizado para completar o visual. Exploramos aqui a composição de cor fria e quente juntas. Essa saia de malha é perfeita pra passear por todos os estilos. Blusa de malha e tênis é a dobradinha do momento pra deixar o visual bem esportivo. O truque pra não achatar a silhueta foi enrolar a saia na cintura. Agora a sugestão é de um look mais arrumado, porém confortável. A composição preto e branco não tem erro. A produção fica mais charmosa quando é incluído um cintinho dourado junto com a t-shirt. O colo fica liberado pra abusar dos acessórios e por isso escolhi esse cordão longo azul. Nos pés, sapatilha com fecho no tornozelo estilo boneca. Agora sim, chegou a hora de subir no salto e também de deixar a saia mais comprida. De preferência, cobrindo os joelhos. Fica elegante, viu? O neon está em alta, então escolhi essa camiseta xadrez da Mie e arrematei com um nozinho lateral. Anabella com vinil transparente deixa o look leve e elegante. Alguém duvida que um lenço no pescoço muda tudo? Então, essa produção é praticamente tudo em malha, salvo a camiseta de lorex amarela, que é a nossa peça-chave aí da produção. O maxicolete ajuda a alongar a silhueta junto com a sandália de salto bloco. E se a ocasião pede uma composição mais formal, entra em cena o blazer e o salto fino. Escolhi uma camiseta de seda e um blazer super coringa, ideal pra usar com cores sólidas. Nos acessórios, explorei peças delicadas e com pedrarias. E aí, gostou das sugestões? Então, deixa aqui embaixo nos comentários qual o look ou quais os looks que você mais gostou. E se você tiver uma peça aí no seu armário que não está sendo bem aproveitada, manda uma foto pra mim pelo direct do Instagram, arroba mulher mais de 40, que eu vou tentar te ajudar a montar algumas sugestões, combinado? Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, não deixe de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Pra isso, basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se que se encontra aqui, ó, embaixo desse vídeo. Grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!